Música A Consul-Geral da Hungria e dois diretores-gerais da Assembleia Nacional do País Europeu estiveram no Palácio Tiradentes, antiga sede da Alérgia, para uma troca de experiências legislativas. O grupo foi recebido pela deputada Tiaju, segunda vice-presidente do Parlamento Fluminense. Ela explicou a divisão de poderes no Brasil, a nível federal, estadual e municipal, fato que chamou a atenção dos diretores húngaros. Muito importante partilhar essas boas práticas. Ficaram bastante impressionados com o avanço do Brasil. Tanto a nível federal, onde estudaram o sistema Ulysses, do Congresso Nacional, como a nível estadual em São Paulo e agora no Rio de Janeiro. Muito gratificante e uma hora sermos recebidos num palácio tão interessante, bonito e histórico como a sede. O parlamento húngaro é formado por 199 deputados, com maioria conservadora. Durante o encontro, os diretores elogiaram a possibilidade da participação popular na elaboração de leis, como o canal que existe na Alérgia, o Legislaquir, que permite que o povo possa enviar sugestões de forma online. A deputada Tiaju aproveitou para reforçar a importância da presença feminina dentro do parlamento. Quando eles tocaram na questão da inovação, da tecnologia, a gente não podia deixar de falar do Legislaquir, que traz a população para um processo virtual, efetivo, dinâmico e que vem dando resultado. E a gente vê o brilhinho nos olhos de países, podemos dizer, mais evoluídos que o nosso, países de primeiro mundo. Acredito que nenhum outro estado do Brasil, posso dizer isso, porque eu lido como vice-presidente da Unali, com diversos outros estados e a gente vê que a paradiplomacia no estado do Rio de Janeiro está bem à frente dos demais estados do Brasil. E essa relação bilateral sendo construída com outros países, levando a nossa Casa Legislativa a um foco de olhar e de iniciativas e boas práticas, isso é muito importante para nós. Após a reunião, o Grupo Húngaro fez uma visita guiada para conhecer toda a estrutura do histórico Palácio Tiradentes. Tchau, tchau.